E o inverno chegou, a temperatura começou a cair e tudo que a gente quer é só uma desculpa para tirar do guarda-roupa aquelas peças de frio. E já que é para falar dessa estação, não tem como esquecer delas, as botas. Protagonista dos looks de inverno, elas vêm em várias cores, tamanhos e estilos para você caprichar na produção. Dá uma olhada só no que o que tem separou para vocês. As botas de cano curto combinam em várias ocasiões. Essa aqui da Mississippi tem um salto embutido. Você pode combinar com um shortinho, um anti-shirt, jogar uns acessórios, aí fica um visual meio sujinho, fica legal. Dá uma olhadinha. Essa preta da Piccadilly pode ser um coringa no seu guarda-roupa. Você pode combinar ela com a jaqueta estilo militar, shortinho, caprichar na make, vai ficar massa. E aí, o que é que vocês acharam? As botas da Piccadilly e da Mississippi, vocês encontram na esposinha de mais próxima. Até mais!